Manhã de domingo, os pré-candidatos a vereadores do Partido Avante estiveram reunidos tendo aulas e principalmente informações sobre o que será essa campanha eleitoral 2024. Nós estivemos lá dando cobertura e você confere agora as palavras dos pré-candidatos a vereadores. O que você espera dessa campanha eleitoral que você é pré-candidato? Espero que seja um ano muito bom de eleição, que a gente chegue ao nosso objetivo, que é se eleger esse ano e procurar o melhor para a nossa cidade, que é Sertãozinho, cruza as posses. Por que o Avante? O Avante porque é o melhor partido que tem. Eu espero realmente ter êxito e sucesso para poder retribuir a Sertãozinho todo o amor, consideração e cuidado que o Sertãozinho teve comigo. Vim para cá em 2003 e desde então o Sertãozinho me acolheu com muito amor e carinho. E aí eu penso que dessa forma eu posso retribuir para a cidade que eu amo, que eu adotei, que me adotou fazendo e trazendo o melhor para ela. Como é que a senhora encara essa campanha eleitoral? A senhora está preparada para essa campanha eleitoral? Eu acho que sim. O que a senhora pretende expor para a população, já que a senhora, como pré-candidata, vai mostrar um trabalho diferenciado para que a população possa acreditar na senhora? Bom, em primeiro lugar, eu trabalhei mais de 10 anos no projeto Sol do Saber. E que nessa gestão foi tirado, não sei, eles falam vários motivos, mas é um projeto que eu pretendo que retorne às escolas, entendeu? Eu como professora eu prezo na educação dos alunos. Então eu vou batalhar pela educação e eu sou formada também em educação ambiental. Então eu quero, assim, juntar vários projetos junto com a educação. Professor Adriano, a escolha do Avante e qual é o trabalho que o senhor pretende mostrar se o senhor for candidato efetivado pelo partido? Olá, Jota. Muito bom dia a todos, a todos que estão presentes aqui nesse evento da família Avante. O meu projeto, a minha intenção é voltada para pessoas mais com deficiência, né? Hoje nós vemos, principalmente na cidade de Sertãozinho, uma carência muito grande voltada para a educação das pessoas com deficiência. E o meu principal, assim, mais objetivo desse projeto, para mim, estar candidatando na família Avante é para trabalhar na parte da educação dessas crianças. Infelizmente, nós não temos na escola um centro voltado para as pessoas com autismo. Muitos estudos já sabem que eu tenho um filho autista e a gente sente muita dificuldade, muito grande, principalmente para trabalhar com essas crianças na área esportiva, na integração social. Isso é muito difícil a gente ver nas escolas. Até conversando com alguns pais, né? E os pais relatam isso para mim também. Essa deficiência muito grande voltada para a educação dessas crianças. E meu objetivo está na família Avante. O que me fez, o que me chamou a atenção para vir para a família Avante foi uma conversa com a Dilso, né? E me propus essa ideia, ele acatou essa ideia e conversando com outros pré-candidatos aqui que estão presentes, fez com que eu viesse com a Avante. Emoção de ser pré-candidata à vereadora na cidade de Sertãozinho, já que você é de Rondônia. Então, está sendo uma experiência bem diferente, eu resolvi agarrar com unhas e dentes e quero fazer toda a diferença aqui na minha cidade, que querendo ou não, ela é minha cidade também agora, né? Eu vim muito pequena de Rondônia, então o Sertãozinho é tudo que eu conheço, nem conheço a minha cidade de Natal. Então eu quero fazer a diferença, quero estar junto com o pessoal, me sentir muito bem acolhida. Eu acho que tem tudo para que eu faça uma diferença muito grande para todo mundo aqui na cidade. Também a importância da mulher na política? Com certeza, a importância da mulher na política. Eu, como administradora, como gestora de gestão, para mim vai ser assim, não um desafio, mas um prazer poder fazer parte, poder ajudar, poder compartilhar experiências, trocar experiências. Eu acho que vai ser muito legal e fazer parte desse grupo dessas mulheres maravilhosas que tem o Avante. Meu amigo Claudinei, a importância de termos empresários na política, como você, um empresário, e que vai tentar participar agora em 2024. Jota, é muito importante porque a parte dos empresários a gente precisa estar unido. E aqui em... Vamos começar de novo. Meu amigo Claudinei, quer citar ou não, não quer citar, citar... Não, não vamos citar a empresa não aqui. Tá, entendo, entendo. Chegado. É um trabalho de um... Isso, assim. Meu amigo Claudinei, a importância de termos pessoas com ideias novas e a renovação na política. Jota, sim. Estou reunido aí com um grupo de pessoas, onde a gente tem visto algumas coisas assim, não só aqui na nossa cidade, mas no nosso estado, dentro do país, que tem deixado a gente meio indignado. Então, nós reunimos um grupo de pessoas e vamos tentar algo novo aí, fazer algo diferente. Eu estou aí como um representante, como um pré-candidato, junto com esse pessoal, para a gente tentar fazer algo novo aí, porque as pessoas boas precisam estar à frente das coisas. Se a gente quer algo novo, a gente precisa tentar com pessoas novas. Então, essa é a nossa ideia, a gente iniciar esse trabalho aí e poder dar bons resultados para incentivar e motivar outras pessoas também a virem fazer o mesmo. Martin Luther King dizia que o que me espanta não é a grita dos maus, a gritaria dos maus, mas o silêncio dos bons. Você concorda com ele? Concordo plenamente. E isso é aquilo que nos motiva. Porque enquanto a gente está no nosso estado, no nosso conforto, outros estão fazendo aquilo que eles querem, aquilo que eles pensam e muitas vezes desconstruindo os nossos valores, aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente pôde viver como criança. E hoje a gente não se vê mais. Nós estamos perdendo a nossa liberdade. Meu amigo Chorão também, fazendo aqui a sua participação no Avante como pré-candidato. Chorão, o que motivou você a chegar nesse momento como pré-candidato pelo Avante? Nós temos um caminho a cumprir, que vocês sabem que eu tenho um filho especial e a gente precisa brigar muito pelas causas deles, das crianças especiais, tudo. E o projeto que nós temos aqui em Sertãozinho também, graças a Deus. Cheguei em Sertãozinho em 94, uma cidade acolhedora. Um pessoal muito bom, me acolheu muito bem. Hoje eu tenho a minha empresa de manutenções, no qual eu presto serviço nas residências, tudo, onde o pessoal me pergunta sobre política. E a gente vê a necessidade de cada um, desde a classe média, da classe alta, até a periferia. E eu estou aqui para ajudar. Somar, multiplicar, jamais dividir. Então nós estamos aqui para isso aqui. E eu quero lutar pelas causas das crianças deficientes. Porque hoje eu sei que o meu filho passa, né? Falta de fisioterapia, falta de tudo. Então hoje eu sei que o meu filho passa. E nós estamos aqui para brigar sobre isso. Meu amigo Roberto, também pré-candidato, esteve na reunião do Avante. Fale um pouco, Roberto, do que é tentar ser político na cidade de Sertãozinho. O meu amigo é complicado, hein? Mesmo agora, com um número maior de cadeiras, existe um número muito grande de sertanezinos que também buscam oportunidades para apresentar suas ideias. Nós temos outros veículos, né, para apresentar ideias fora do cargo de Edil. Mas querem buscar diretamente. Nós temos, o Avante, principalmente, tem várias ideias e projetos. E nós estamos aqui justamente para levar esses projetos Avante. E quanto ao número de pessoas, a gente sabe que aumenta o número de candidatos todas as eleições. Justamente por isso que eu acabei de dizer. Pessoas que buscam o bem-estar do Sertãozinho e do Sertanezino. Mas é complicado. Aliás, política no Brasil hoje é complicada, né? Nós vivemos uma fase em que o político é mal visto pela sociedade. O político sério nem sempre é reconhecido. Nós temos aí a intervenção da justiça. Principalmente hoje, né, que o nosso Supremo Tribunal é muito ativo. O que nós não víamos em algumas décadas atrás, né? Nós o víamos muito apático. Hoje eles são bastante representativos. Então, o político tem que ser cuidadoso em todos os detalhes. A importância da sua participação como pré-candidata à vereadora. A importância como pré-candidata é desenvolver projetos que eu já desenvolvi quando eu morei seis anos no Mato Grosso com pessoas menos favorecidas, pessoas que precisam dessa ajuda de modifação, entender certas pautas que ficam escondidas, que ninguém fala, e eles detectarem assuntos que possam ajudar eles com os filhos, com o marido. Enfim, precisam ser tãozinho. Eu acho que uma forma de trabalho assim. Maria Badelotti, você que é pré-candidata à vereadora, nos fale um pouco sobre as suas pretensões e também aquela situação envolvendo a mulher. Como é a mulher na política? Bom, Jota, eu sou mãe, né, eu sou mulher, eu trabalho no comércio há mais de 40 anos. Eu comecei com 10 anos de idade, né, na minha época a gente já trabalhava cedo. Então eu vejo muito o lado família, né, eu bato muito assim nessa tecla, na liberdade de escolha, liberdade dos pais, né, um apoio total para a mulher, um apoio à saúde integral da mulher. Eu vejo muitas mulheres assim, sofrendo com dores, com dores crônicas, com fibromialgia. Tem saída para isso, nós temos hoje as práticas integrativas complementares, eu tenho lutado muito por elas desde 2018. Então eu acho que tem caminho, a roda tem o jeito certo para girar, e a gente sabe o caminho certo. Márcia Santos, ela também é pré-candidata à vereadora. O que levou você a ser pré-candidata à vereadora no Partido do Avante? Olha, eu sempre tive vontade de ser, porém ainda não tinha aparecido assim, um partido com o qual eu me identificasse, né. Aí através do Adilson, ele me explicou tudo como que é o partido, e eu me identifiquei muito. E eu pretendo ir junto até, sabe, assim, a vitória, né. Todos nós vamos para ganhar. Traça um breve histórico de quem é você. Olha, me chamo Márcia, tenho 50 anos, sou matogrescense, filha de mineiros, e também trabalho com lavanderia de roupas, né, no dia a dia. E pretendo, assim, representar a mulher, né. O nosso histórico de mulher trabalhadeira, guerreira, é isso aí. Nosso amigo Paulão Carismático, que a gente já conhece há muito tempo, vai poder falar também o que é ser pré-candidato à vereadora pelo Avante. Olha, é uma honra. Eu vi um grupo, assim, muito coeso, um grupo muito com propostas muito sinceras, né. E, para mim, está sendo uma honra ser do pessoal do Avante. O que é importante salientar é o que temos de novidade, o que podemos ter de novidade na área de política. Olha, eu acho que é uma... A gente sempre usa uma palavra, um termo, mas não sei, parece que as pessoas não enquadram ela, que é a gente usar a palavra renovação. Uma mudança, ver propostas diferentes, ver visões diferentes, né. Um dia eu aprendi com um bispo que a gente tem uns olhos aqui, mas não tem aqui. Então, eu vejo essa possibilidade de ter visões diferentes da cidade, da comunidade, né. Além de Paulão Carismático, então, é Paulão da Chaca. Paulão da Chaca de Cruz das Fossos. O Inácio, a importância de estar pré-candidato, já que você já foi vereador durante um tempo, em Sentãozinho, pré-candidato a vereador. Olá, Jota, tudo bem? Prazer estar mais uma vez aqui falando com você e com o pessoal que acompanha as suas redes sociais. É um prazer enorme hoje estar no Avante. O Adilson me recebeu muito bem. Eu tenho uma pouca experiência, fiquei quatro meses como vereador. E venho firme nessa campanha. E com fé em Deus, a gente vai conseguir almejar o que a gente tanto deseja, que é ser eleito. Você é da área do esporte, pretende implementar alguma coisa específica pra essa área? Com certeza, Jota. Assim, durante o tempo que eu fiquei como vereador, até tentei buscar alguma forma de uma premiação em dinheiro. Por enquanto, eu não consegui. É uma bandeira que eu vou defender. E assim, a gente tem várias outras coisas que a gente busca melhorias, não só pro esporte, mas pra todos os sentidos que possam beneficiar a população de Sertãozinho e Cruz das Poças. E assim, a gente tem várias outras coisas que a gente busca melhorias. E assim, a gente tem várias coisas que a gente busca melhorias. E assim, a gente tem várias coisas que a gente busca melhorias.